Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, o canal Caminhoneiro Amigo Iniciando mais um vídeo para vocês aqui galera no canal Carregamento efetuado com sucesso, nota já liberada E vamos dando início a viagem galera Entre na próxima à esquerda Para Embu das Artes, saindo aqui do cliente aqui em Concórdia, Santa Catarina Direcionado para Embu das Artes São 787 quilômetros galera, até Embu das Artes Agora são 14 horas e 21 minutos aqui em Concórdia, Santa Catarina Com muita chuva galera, chovendo aqui pra caramba, chovendo desde as 6 horas da manhã de hoje É, desde as 6 da manhã E vamos dar procedimento na viagem galera, certo? Vamos que vamos Nós vamos passar ali agora no posto Copper Carga, aqui em Concórdia mesmo Pra fazer um abastecimento E depois a gente vai seguir viagem Direcionado a Embu das Artes Pessoal, certo? Vem comigo galera, vamos lá É isso aí pessoal O Guara já conferiu a nota aqui Agora É só prosseguir a viagem Até o posto Copper Carga Ali na BR 153 O posto Copper Carga Tá na BR 153 galera Só que eu vou ter que pegar Sentido Rio Grande do Sul Ele tá na BR 153 Sentido Rio Grande do Sul Ele tá voltando Pra cá Do lado esquerdo Mas eu vou ter que ir Sentido Rio Grande do Sul E manobrar lá na frente E voltar pra ele Certo pessoal? É o posto Copper Carga Aqui em Concórdia Santa Catarina E vamos passar pelo centro da cidade hoje Certo? Mais uma vez aqui Passando pelo centro de Concórdia galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Direja 6,1 quilômetros O que é 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 Estou escutando o motoqueiro buzinar, olhando, não estou vendo ele O motoqueiro é complicado, não sabia se ele estava do lado direito ou do lado esquerdo, não estava vendo Mas eu continuei e não vi ninguém não Está liso, hein? Está liso aqui o asfalto 16 graus no momento aqui em Concórdia, galera, 16 graus Entre na próxima à esquerda Novo cálculo da roda A 200 metros, passa uma curva levemente à esquerda Concórdia também, galera, é igual a cidade de Seara Ela é no meio dos morros Ela tem morro dos dois lados Faça uma curva levemente à esquerda Prepare-se para dobrar à esquerda a 500 metros Aqui estão sempre os altos Vamos lá O que é antes? Aqui está Aqui está Rodoviária Parque de Exposições BR-153 à esquerda. Semáforo aqui é mato. Dirija 5,2 quilômetros. E a chuva continua por aqui, galera. Continua chovendo aqui na cidade de Concórdia. Aqui do lado direito a rodoviária, terminal rodoviário de Concórdia. Concórdia. Aconteceu. E aqui do lado direito. A cidade de Seara Também tem essa subida aqui Pra gente sair dela É igualzinho aqui As duas parece que fica num buraco Mas são duas cidades gostosas Galera, eu gostei também na cidade de Seara Cidadezinha calma, tranquila Aqui em Concórdia também Pelo jeito que eu tô vendo, deve ser bem tranquilo Bem calmo Eu acho, né? Praticamente eu não Eu não moro aqui pra saber Mas acredito que seja Até a próxima Qual foi? Exame Eu não moro há Não moro por algum lugar Eu acho que eu estou vendo Eu não moro Eu não moro Eu não moro O vídeo anterior, galera, não foi feito por aqui Foi feito lá por cima, que eu passei no Anel Viário Que eu vim de Seara E eu passei pelo Anel Viário Então eu não passei por aqui E agora como está muita chuva Um asfalto liso Eu resolvi vir pelo centro da cidade Não me arrisquei a subir aquele morro que tem do lado do cliente ali Morro muito empinado E eu estou com 29 toneladas Eu não me arrisquei a subir ali não Certo, pessoal? Vamos por aqui mesmo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é a esquerda que o GPS está falando, mas primeiro a gente vai para a direita para ir lá no posto fazer um abastecimento. Sentido Erechim, passo fundo. A 30 metros, dobre à esquerda. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à direita a 500 metros. Estamos quase chegando aqui no posto Copercarga. O posto Copercarga é o próximo às esquerdas, galera. É a bandeira Shell. Esse daqui que é a bandeira BR, do lado direito. O Copercarga é o próximo ali, bandeira Shell. O Copercarga é o próximo ali. É isso aí, galera. Encerrando esse vídeo por aqui. Chegando aqui no posto, né? Vou fazer o abastecimento. E em seguida, dar continuidade na viagem. Certo, pessoal? Vamos lá? Agradecendo a todos que estão inscritos aí no meu canal. Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo, galera.